Salve, salve rapaziada, Firmeza, Diego, Moto Firme na Voz, só mais um videozão No video de hoje, nós já vamos mandar aquele projeto na motoca, certo? Então se inscreve no canal e acompanha até o final do video, certo? No video de hoje, é aquela série, deixar a moto chave com poucos acessórios, certo? Mas como vocês podem ver aqui, ó, minha moto já tem seta de LED Já tinha o retro de BM que eu já mandei embora O que mais? É... É, faltam outros acessórios ali que nós vamos complementar aqui Mas é o seguinte Tá aqui eu, minha ajudante Felina aqui Oi bichinha, oi Magalena, tudo bem? Dá um salvinho aí E é isso aí rapaziada Meu parceiro Tavares 160 Mandou esses produtos pra gente aqui, ó Pra tá atualizando a motoca Eu vou deixar o link da loja dele aqui na descrição do video Então se você tiver interesse em qualquer peça desse video aqui Já dá um salve na loja dele lá e garante o seu Agora vamos detalhar certinho aqui O que que é cada peça Vamos começar por esse aqui, ó Esse daqui é o cadeado do guidão da 160 Modelo da CB Twister Esse aqui você vai botar aqui, ó Sem adaptação, sem nada E já vai segurar o guidão, já vai ficar daquele modelo, ó Acho que eu vou pôr o cromadão já Pra combinar com o nosso estilo aqui, certo? O cromadão aqui, ó E tem o preto também, ó Mandou um de cada aqui, ó Pra nós ver qual que é o mais chave De repente você não lança outro na 150, hein? Ó lá, ó Vai certinho, sem adaptação O original da Twister tem que fazer um Um furo oval aqui, ó Pra poder servir, certo? Então tá aí, ó Cadeado da mesa do guidão Mandou pra mim também O jogo de seta de LED da Twister Sequencial Aquela que vai arrastando pros lados, assim, ó Mandou também esse relé de seta aqui, ó Que vai ajustar a velocidade Porque quem sabe aqui, ó Deixa eu ligar a minha aqui, ó Ela pisca rápido Aí dá pra eu deixar ela piscando rápido, assim, normal também Mas o certo é ela piscar devagarinho Entendeu, rapaziada? Então vai dar pra poder já regular certinho a velocidade E mandou esses fiozinhos aqui, ó Que esses fiozinhos aqui servem pra você pôr os terminal da seta Que pra quem sabe aqui Tem que cortar o pluguezinho desse original E emendar na seta aqui que vem desse aqui, ó Esses pluguezinho aqui servem pra você Que não quer cortar nenhum fio da sua moto Só usar esses pluguezinho aqui E manter a originalidade 100% da sua moto Beleza? E também Mandou esse retrô de BM já rebaixado O meu eu entortei na morsa Entortei na mão E o Rodrigão aí Tem vídeo no canal, certo? Olha esse aqui, ó Já é mais baixo já, ó Certinho Mas vamos mostrar pra vocês a diferença Eu vou pôr o outro ali, ó Pra vocês verem a diferença O meu tá torto na morsa Não sei se não tá desse jeito aqui, ó Já rebaixado Bem chave, hein rapaziada A lente daquela de responsa E bagulho 100% qualidade, fio Então rapaziada Vamos tá instalando todas essas peças aqui, ó Já com um tutorial de como instalar E se você tiver interesse em qualquer uma dessas peças aqui, ó É no primeiro link da descrição No site do Tavares 160, beleza? Muito obrigado, Tavares Tamo junto E agora vamos deixar a moto chave, fio Bora! Então vou começar pelos mais difíceis aqui O resto é mais de boa Vou começar pela seta Na parte dianteira, beleza? Então fica no time lapse aí Qualquer dúvida Sobre a desmontagem Deixa nos comentários aí Que eu vou tá respondendo Bora tacar chave nela Aí rapaziada É o seguinte, ó Instalado aqui, ó Fio da seta certinho Sem corte Instalado no plugzinho Que já vai direto na moto Os dois é da mesma cor aqui, ó Mas testa antes E vai E coloca lá Um de cada lado Lá já era Se eu não me engano O laranja É esquerdo E o azul É direito Laranja, esquerdo Azul, direito Se eu tiver errado Vê nos comentários Mas é só dar um teste assim, ó Antes de montar E já era E outra dica, mano É Essas prisilinhas aqui, ó Eu sempre uso as original da moto, mano Essa daqui é a que veio na seta E a que eu montei lá É da seta original da moto As grandonas lá Beleza? Aí já fica uma fixação Da hora Beleza? Baixa pra próxima E aí Tchau, tchau. E aí, rapaziada, tá tudo no lugar aqui, certo? Já vou mostrar em detalhes pra vocês aí a seta funcionando E é o seguinte, mano, como eu esqueci de mostrar E eu vou dar uma reguladinha aqui, ó Já vou mostrar pra vocês aí a parte do relê da seta, mano Que é pra ela ficar um pouco mais devagar aí, ó Vamos ao vivo aqui, ó Desmontando aqui E mostrar pra vocês a regulagem dele lá Pra deixar ela mais rápido, mais devagar, certo? Vou desmontando aqui, ó Vamos acompanhando aí, ó O parafuso do banco aqui Sumiu um, então tá mais fácil Vê se eu consigo com uma mão só aqui Segura Soltou Chama Facinho também, isso aqui já é pra pôr também, ó Pra trocar lá, certo? Lembrando que vai estar na descrição do vídeo aí O link das peças da loja do Tavares lá Certinho Pra você comprar seu kitzão, ó Tirou o banco Já era, ó o camarada ali, ó Tá aqui, ó, laranjinha Vou falar pra vocês como é que ele vem aqui, ó Pra você também instalar certinho aí, ó Deixa eu tirar ele aqui, ó Se liga Aqui dentro aqui Ele vai vir um no meio E o outro na ponta Vou deixar certinho anotado aí, ó Mas ali ele vem um no meio aqui, ó E outro na ponta Se eu não me engano vem esse Aqui, ó O pininho vem no meio e na ponta Um chicote das 160 das antigas Ele é desse jeito, ó A minha é das novas, ó É um em cada ponta, tá ligado? Aí você vai pegar uma chavinha de fenda Tem uma chavinha de fenda bem fininha aqui, ó Aí aperta lá dentro, lá assim, ó Desprende ele do meio E põe um em cada ponta Igualzinho vai tá aqui na sua moto, ó Certo? Do jeito que tiver aqui, ó No relé da seta original Você vai pôr aí Tem umas que é no meio e na ponta E a minha aqui é uma em cada ponta E no meio fica vazio Aí você vai lá nesse Deixa no meio vazio E pluga Tô com uma mão só aqui E pluga aqui certinho Aí vai encaixar Já que a gente quer regular A velocidade Aqui embaixo tem esse reloginho aqui, ó Você vai rodando ele Com essa mesma chavinha pequena aqui E vai E vai regulando a velocidade Beleza? Deixa eu mostrar aqui Opa, focou Aí aqui nessa ponta aqui, ó Só encaixar um em cada ponta aqui E aqui Deixar de acordo com Com a sua moto aí Beleza? No original Certo? Deixa eu dar uma mexida aqui Que a minha eu acho que tá um pouquinho Devagar, mano Agora eu vou ter que parar aqui Então eu vou Regular aqui Já vou mostrar pra vocês A velocidade Da seta lá Beleza? Então acompanha Aí família Deixei no rápido, ó Ele nem chega Até o final, ó Aí eu vou regulando aqui Vou mostrar pra vocês Quando for regular Desliga a chave Pra não dar nenhum tipo de De erro elétrico aí Queimar alguma coisa De sua moto Desliga a chave Vai lá Regula Volta e liga de novo Beleza? Ó, mexi aqui, ó Dei meia volta Agora vamos ver como é que ficou Ligou a chave Aí, já tá da hora já Já tá um pouco mais rápido Do que tava E agora vai até o final ali, ó Certo? É, eu acho que já vou deixar É assim mesmo E atrás Tá igualzinho Mas tá igualzinho Chama É isso aí Acho que já vou deixar assim mesmo Eu tinha deixado Um pouco mais devagar É isso aí, rapaziada Tô mostrando aqui Em detalhe aqui, ó Facinho Depois guarda ele ali Bota o banco E já era É isso aí, mano É escondido aí Guardei meu original Pra quem gosta de manter As peças original É só guardar E depois qualquer coisa Põe de novo Fechou? Tô aí mostrando em detalhe aí O relézinho de seta Fechou? É nóis Aí, rapaziada É o seguinte, hein, mano Vou fazer um pouquinho Motovlang aqui, ó Pra vocês verem a visão Do retrovisor, certo? Foi colocada aqui A parte da montagem Eu dei uma agilizada lá Na seta, certo? A parte do relé, mano É bem de boinha De colocar Ó Vamos ver a seta Olha lá como é que tá Já vou parar ali Já vou mostrar pra vocês Em mais detalhes Mano, olha a diferença de tempo Lá tá sol E lá tá frio Mas aí, a visão do retro Eu curti, mano Retro é bem baixinho Mesmo aqui, ó E aqui, ó Sem adaptação nenhuma Vai tá tudo em detalhes Na descrição do vídeo Entra lá no site Do Tavares 160 E adquira suas peças já Beleza? Ele mandou essas aqui Pra nós Mas ele tem lá também Frente de Titã 2022 Tem asinhas de Titã 22 Tem umas paradas Daora lá, mano Então entra lá O que você tiver de precisão aí Já faz a sua aquisição Em marcha, rapaziada Deixa aquele projetinho Top na motoca E como você tá ligado Que nós deixa, certo? É nóis E bora Vamos ver se dá pra mandar um aqui Vamos lá Os primeiros do dia, hein? É os primeiros do dia, hein, mano Mas nós já vem como? Já melhorando tudo, pai Ah, pega Do treino de ontem Já melhorou bastante Então é o seguinte, rapaziada Outra coisa aqui também, ó Que já dá pra vocês Terem noção no Motovlog É o cadeado do Guidão aqui Eu escolhi pra combinar Com o meu projeto aqui A mesinha cromada Da CB Twister Tem lá no site também E tudo no precinho Tudo padrão, rapaziada Só dá um salve lá no Tavares E adquirir suas peças Beleza? Mano, acho que eu vou dar uma encerrada Por aqui no Motovlog Já já eu volto Na câmera do celular Pra vocês verem direitinho aqui, ó Pra essa neblina Não zoar o vídeo Tu dá uma limpada aqui E bora, rapaziada Tamo junto Satisfação total Se inscreve no canal E é nóis Já voltamos já Então, rapaziada Terminamos o projeto aqui, certo? Motovloga tá no pelo Deu uma lavadinha Meia boca aqui Só faltou o pretinho Mas, mano Essa setinha sequencial Chuta o balde, cara Na moral Sem enrolação Vamos mostrar pra vocês aí Como é que ficou Ó Olha essa sequência, velho Dá um liga Ó Chama que chama, hein Olha Que chave, mano Rapaziada É o seguinte Deixa eu mostrar na traseira também Chama Olha Eu deixei ela um pouco mais devagar Do que já vem Ele vem já certinho Devagarinho Eu dei uma diminuída mais No relé Puta, eu não mostrei o relé pra vocês, mano Mas é facinho de instalar, mano É praticamente tirar um e pôr o outro Certo? Ó o retrovisorzinho baixo Como é que fica a visão dele por fora Olha O bagulho chuta o balde, rapaziada Olha Olha Daqui, ó Na dois dedos do guidão ali Certo? Mandei uns grauzinhos aqui já Não atrapalhou no grauzinho Grauzinho músculo Que nós estamos treinando aqui, beleza? Outra coisa aqui também É o cadeado do guidão ali, ó Mandei mandando O cromadão, certo? Eu tenho o preto também Mais o cromado aí Já pra combinar com o nosso projeto aqui, ó Estude cromado Bacalhau cromado Tem mais cromo vindo aí E rapaziada Todas essas peças O link vai estar na descrição O link do site do Tavares aí Já chega lá Compre o seu E fala que veio por nós, beleza? Tem o Instagram dele também Instagram Tavares 160 Motoparts Vai estar na descrição do vídeo Chega lá Garante suas peças Na melhor qualidade E no padrão original Certo, mano? Ele tem guidão de cargo Tem pezinho de PCX Tem luvinha da cargo Tem retrovisor Tem frente de Titan 2022 Frente de fan Tem asinha de 2022 Tem um monte de coisa Lateral também tem Então é macho, rapaziada Chega lá no parceiro Dá o seu salvinho E deixa a sua moto Chave Com poucos acessórios aqui E vai ficar nesse padrão, beleza? Então é macho Se inscreve no canal